Fala pessoal, eu estou aqui hoje com o Airo 050, é um ferro compacto da Cadence que possui poucos centímetros, ideal para você colocar na sua mala e levar em uma viagem. Confere o vídeo que eu vou contar tudo sobre ele para vocês. Bom pessoal, vamos lá. Esse aqui é o IRO 050 da Cadence. Como vocês podem ver, é um ferro bem pequeno, bem prático, bem compacto, que cabe literalmente na palma da mão. Aqui nós observamos o corpo dele, todo trabalhado em azul e branco, tons de azul e branco. Nós temos aqui um botão que ajuda a deixar o ferro menor ainda, que eu vou pressionar ele, vocês veem que você consegue diminuir ainda a altura do ferro. Isso aqui é ideal para caber na mala, mala pequena, mala de mão ou até mesmo na mala comum, para você usar o mínimo de espaço possível. Aqui nós temos o seletor de temperatura, que você vai ajustar de acordo com o tecido da sua roupa, aqui nós temos o compartimento para colocar água, porque apesar de um ferro de viagem, ele tem a opção de trabalhar com vapor. Aqui nós temos o seletor de vapor, a base pessoal muito bem feita e ela tem a tecnologia, digamos assim, de antiaderência, o que facilita na hora de passar a roupa, desliza mais fácil. Então assim, apesar de compacto, ele tem algumas características bem interessantes. Bom pessoal, vamos falar do que importa, que é o tamanho dele. Esse ferro aqui, de comprimento, ele tem 17 centímetros, de altura, ele tem 10 centímetros e de profundidade ele tem 7 centímetros. Como você pode observar, são medidas muito pequenas, mas é justamente para ser o mais compacto possível, caber na sua mala, não atrapalhar e você conseguir colocar ele em qualquer cantinho para a sua viagem ficar mais tranquilo. Você sabendo que chegando no hotel, você vai ter esse parceiro de viagem aqui que vai te ajudar a deixar sua roupa alinhada. Por exemplo, um casamento ou uma reunião que você tem em outro lugar, você precisa passar a roupa, leva ele, ele não vai ocupar espaço, ele é muito pequenininho, muito prático e nesse ponto que a Cadence tentou deixar ele o mais compacto possível, a marca mandou muito bem. Porque além de compacto, ela conseguiu colocar algumas características, como vapor, a base antiaderente, esse cabo que é regulável ainda para ficar menor ainda o tamanho, ela mandou muito bem porque ela conseguiu trabalhar esses pontos muito bem. Eu não posso esquecer também de falar do peso desse ferro aqui. Ele tem apenas 540 gramas, é muito leve, né? É claro que é uma proposta diferente de diversos outros ferros que a gente tem no mercado, mas para a proposta que ele apresenta que são viagens, que são situações de emergência, é muito interessante esse peso e dimensões do produto, né? Pessoal, é importante falar para vocês que a fabricante indica a higienização apenas com pano úmido para higienizar ele e na hora de secar um pano macio seco. É muito importante que vocês não utilizem nenhum material corrosivo e nem mesmo detergente ou água quente, porque você pode acabar perdendo essa antiaderência que ele tem que facilita na hora de você passar sua roupa. E assim o ferro vai perdendo qualidade com o tempo. Então é muito importante seguir essas dicas do manual, tá certo? Bom, agora um pouquinho da nossa opinião, tá? Esse ferro aqui, ele é muito bom para quem precisa de um companheiro de viagem, para quem quer levar ele na bolsa, porque tem que passar a roupa na sua viagem ou em algum lugar que você vai, você vai conseguir um tempinho para passar a sua roupa e assim estar com a roupa sempre alinhada, porque ele ocupa pouco espaço, é um dos menores que tem no mercado com essa proposta, então assim, realmente é muito bom. Agora em questão do dia a dia, você pode esquecer, esse não é um ferro para você ter sua casa e usar durante o dia, para passar muita roupa, coisas assim, nem pensar, porque ele é muito pequeno, a base dele é pequena, que vai fazer você ter um trabalho muito grande e você consegue encontrar no mercado outros ferros com a proposta para o dia a dia muito melhor. Mas em quesito de viagem, esse aqui é o ferro que com certeza você pode comprar, que você não vai se arrepender, tá certo? Pessoal, eu esqueci de falar anteriormente, na embalagem vem só o ferro, esse dosador aqui para colocar a água no reservatório e o manual, tá certo? A embalagem é bem simples, mantendo a proposta da Cadence, que é fazer algum compacto simples, mas funcional, tá certo? Bom pessoal, acho que eu falei tudo dele, ele é realmente um ferro simples, compacto e que procura entregar justamente isso, tá? É um parceiro de viagem, digamos assim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou não esquece de se inscrever, deixar um like, que para vocês não custa nada, mas para a gente ajuda muito. Então se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, se quer ver algum modelo também, deixa nos comentários que a gente faz a análise para vocês. Muito obrigado por ter assistido.